Mari, posso fazer amigurumi sem ser por encomenda ou só por encomenda? Tenho dúvidas. Pode sim, Esperança. Tu pode fazer, usar as duas estratégias. Inclusive, a gente teve uma live falando só sobre isso no Esquenta, né? Do workshop Amigurumis que vendem. E a solução, a conclusão que a gente chegou é que o melhor dos mundos é justamente tu trabalhar com as duas modalidades. Com a pronta entrega e com encomenda. Porque com a pronta entrega, tu tem portfólio. Porque como é que tu vai começar a trabalhar a vender amigurumis se tu não tem o que mostrar para as pessoas? Então, tu começa a... Obrigatoriamente, tu vai começar com pronta entrega. E aí, aos poucos, as encomendas vão surgindo. E aí, ao mesmo tempo que tu tem a encomenda, na encomenda, tu não manda no seu trabalho. Quem manda é o cliente. Porque ele diz qual é a coisa que ele quer, as cores, né? Muitas vezes, escolhe até as texturas. E aí, então, tu faz sob a demanda do cliente. Quando é pronta entrega, é tu que escolhe o projeto que tu vai tecer. É tu que escolhe os materiais que tu vai usar. Então, tem um prazerzinho a mais ali também. Então, tu une os dois mundos. E, ao mesmo tempo, tu vai direcionando a tua audiência para aquilo que tu gosta de trabalhar. Para aquilo que tu quer trabalhar de verdade. Então, pode sim trabalhar com as duas modalidades. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.